Unidades de conservação da natureza, territórios especialmente protegidos, considerando a importância para a conservação da biodiversidade, prestam serviços ecossistêmicos essenciais para a manutenção da vida, regulação climática, fonte de água, de alimentos, fornecimento de insumos para indústria, medicamentos, lazer, recreação, conservação do patrimônio cultural, proteção contra a erosão do solo, são alguns desses serviços. Área de proteção ambiental, florestas urbanas, parques, monumentos naturais, refúgios de vida silvestre, estação ecológica, são algumas das categorias dessas unidades. Em Pernambuco são 86 unidades de conservação ao longo de todo o estado, que abrange os biomas Mata Atlântica e Caatinga, bioma unicamente brasileiro, que abrange a maior parte do território do nosso estado. Desse, restam apenas em torno de 50% da sua vegetação nativa. Espaços, comunidades de conservação, contribuem para a conservação desse rico bioma. Conheçam agora o Parque Estadual Mata da Pimenteira, unidade de proteção integral, criada no bioma Caatinga, para auxiliar na proteção desse bioma. Assistam agora este vídeo e aproveitem. interceptem space e não respeitem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De cada dez plantas da caatinga, oito são medicinantes. O pau-ferro é anticonstipante, ele cura feridas, ele diminui a diabetes. A minha luta é valorizar a caatinga, o que nós temos, o puro. Aqui nós temos a nossa uva da caatinga, dá seu nome de quixaba, então, quixabeira. Você olhando lá, você olhando lá, ali tem uma quixabeira centenária, que no período crítico da seca é quando ela cria seus frutos. Ao invés de eu trazer uma planta de fora, eu trago essa, e aí eu trago todas que têm as flores bonitas. As flores bonitas, 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 o angico de caroço, que é a denanta coludrina, né? Ela já está precisando ir para campo, só que a raiz está toda enovelada. Então, isso daqui para a gente é pequeno ainda para ir para campo, porque ela pode não sobreviver. Então, a gente quer colocá-la num ambiente, num recipiente maior, para ela desenvolver toda a raiz. A importância da parte científica é isso, é levar aos pequenos produtores, né, que estão no entorno, como há um jeito mais econômico, né, sem gastar muito, de restaurar aquela área. Interessante a pesquisa para a gente lá, porque, enfim, não tem muita área ainda para recuperar, né? Então, a pesquisa, ela tem relevância. E para a Caatinga, sabe, você que fez uma revisão, o que se fala de restauração é com plantio, e a gente sabe que plantio aqui já é uma condição mais difícil, porque o recurso água é escasso. Então, a gente tem que pensar em alternativas como a sua pesquisa. Às vezes não vem chuva, porque a gente ficou cinco anos sem chuva, dois anos que a gente está tendo um pouco mais de chuva, mas essa chuva vem e depois já acaba, né? Aí a gente não tem mais água para irrigar. Então, essa metodologia que a gente está desenvolvendo é um método mais natural para que ela possa ir desenvolvendo aos poucos, tá? E depois se adaptar. Nós tivemos quatro secas grandes, 17, 37, 57, que foi para 58, e essa da agora, que foram seis anos de seca. E agora começou a chover. Na Caatinga, nós temos tudo isso. Então, a seca que nós temos na Caatinga, ela é natural, ela é daqui. Na parte esquerda aqui, que nós estamos vendo, está a Mata Permeteira. Então, por trás, está a Mata Permeteira. Então, aqui seria em torno da Mata Permeteira. Todos nós temos que proteger a Mata Permeteira. Então, a zona de amortecimento é justamente para você evitar o impacto. A zona de amortecimento é onde está o nosso maior potencial para a proteção do parque. Ela encontra-se propriedades privadas e que as pessoas produzem animais, produzem hortaliças, frutas, uma série de produtos agrícolas, principalmente de origem da agricultura familiar. Hoje já faz 35 anos que estou aqui e tive que aprender a conviver com esse semiárido de beleza natural extraordinária. Essa serra talhada maravilhosa, essa esculpida pela divindade, foi amor à primeira vista. De admirador e apaixonado, eu me tornei um guardião. Eu usufruo da caprina e ovinocultura, da apicultura, da conicultura e da criação de galinhas. Eu usufruo da caprina e a criação de galinhas. Da área de mata, a gente tem só que admirar e fazer o turismo de admiração e de conhecimento. Enquanto que a área de amortecimento, a gente pode ter algumas produções limitadas. Você pode ter a sua cabrinha de leite, pode ter as suas duas, três caixas de abelha, pode criar a sua galinha. O importante é a gente saber como lidar com esses animais que não interfiram no dia a dia da caatinga. Outra coisa é a atividade de manusear com a apicultura. Nós temos as abelhas nativas, que é muito rica na região, e temos a abelha de ferrão, que a gente chama a ápice. E é muito produtiva e consegue gerar uma renda diferenciada mesmo, diferente da renda do milho e do feijão, que é a tradicional, a cultura tradicional. A criação de galinhas. A mandaçaia, o manduri, a abelha branca, a gente tem extinção, porque devastaram a caatinga para fazer a pecuária, as grandes árvores para fazer lenha. Elas necessitam de uma caatinga preservada para que essas abelhas possam se alojar e procriar e produzirem, e a própria comunidade usufruir dessa maravilha, desse mel que é tão medicinal e tão importante para a gente. Obrigado. 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 Ecompanho a gente pode produzir como um orgânico, um produto natural. Quando começou, a gente começou com canteirinho de coentos plantando para o consumo de casa, aguando no galão. Depois foi aumentando a produção, a gente começou a vender na própria comunidade. O que dava certo aqui dava continuidade, o que não dava certo, a gente já deixava de lado ali que não se adaptava o clima da gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é um canteiro, ele tem 15 metros rodados. Ele começa os canteiros, um metro e pouco, 10 ou 15 centímetros de corredor. Justamente no centro tem o galinheiro. Alguns produtos no canteiro que está vencido a gente já colhe, já põe no canteiro, as galinhas já estão ali, já aproveitam tudo. E hoje a gente vem trabalhando os dois. A gente produz um canteiro, se a gente mata uma galinha ou vende um ovo, uma coisa, é dividido. A gente não tem nada separado, a gente vem se ajudando um ao outro. A gente tem um canteiro que nós já colocamos no carro. Essa folhinha foi feito pedido ontem. Aí nós já levamos essa folhinha, inclusive já colocamos em uma sacolinha para nós não esquecermos. Bota na caixinha um canteiro. Bota na capa um canteiro. Aí já colocamos no carro tudo. Mas a gente tem uma besteira que eu botar no chão para ficar ocupado. Bota na caixinha um canteiro. A gente vive disso aqui. A renda da gente 100% hoje é do trabalho que a gente desenvolve aqui, com o trabalho orgânico. ao lado da mata. O parque é um patrimônio público de todos os brasileiros. Todo recurso que tem aqui é para ser mantido e preservado para todos os brasileiros. Então, a sociedade como um todo ganha com a possibilidade de ter esse recurso para o futuro. Um banco genético, a questão dos serviços ambientais também, regulação de clima, de manutenção de fertilidade de solo, das dinâmicas biológicas como um todo. Se não fosse fazer a preservação, ninguém tinha nada, não, hoje ninguém tinha nada, não. Porque inclusive até o inverno vem sendo pouco, mas a gente vem mantendo. Está provado que a gente tem que preservar para a gente conseguir manter essa união entre e fauna e flora equilibrada. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O vento distribui a semente, o vento distribui o ar que nós respiramos. Se essa caatinga tivesse hoje toda rapada, se ela tivesse toda acabada, esse solo aqui tivesse edificação, casas, ponto de comércio. Nós queríamos ir com esse direito de ter esse ar para nós respirar, esse ar limpo. Terra quente e seca, mas dela o planeta precisa, solo discriminado o bioma que o homem afirma. Quando a chuva cai, é mãe e tem seu fé. Terra quente, tranquila, alimenta seus filhos, nunca será estéril. Caatinga vive e morre, nunca vi coisa igual. Ela brota e se recolhe como a lua no seu natural. Qual o mar vigoroso ou frágil quando recebe o degetal? A caatinga forte enfraquece, anti-ação animal. Só Deus protege a caatinga e o caatingueiro também. É difícil a consciência mesmo das pessoas de bem. Caatingueiro somos nós, povo abençoado por Deus. Na seca não falta fé, pois somos todos filhos teus. Na seca não falta fé, pois somos todos filhos teus.